Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisa de TV, o canal que lamenta muito a morte de Fernanda Young. Eu era muito fã de Fernanda Young. Nossa, é difícil. Porque assim, às vezes a gente já vê notícias de celebridades morrendo. Às vezes são pessoas que nós não tivemos qualquer contato. Mas não foi o caso da Fernanda Young. A Fernanda Young a gente acompanhou muito das coisas que ela fez. Eu estudei o livro dela no mestrado. Enfim, muito próximo, inclusive, disso. Muito bizarro na história toda. A gente já tinha um plano pra falar sobre algumas séries que ela fez. Então a gente falou, por que não fazer esse vídeo de uma forma pra homenagear a Fernanda Young? Ela fez muita coisa boa na TV. As melhores séries de humor, eu acho, da Globo foram feitas por ela e pelo Alexandre Machado. Algumas das piores também foram eles. Mas isso acontece com todo mundo, não é mesmo? Então, se você quiser saber um pouco sobre esse padorama de Fernanda Young, então fica com a gente depois da vinheta. Pra começar, esse vídeo vai ser mais ou menos sobre uma panorama da carreira dela. Mas a gente não vai falar sobre todas as obras. É, antes de mais que ser. Ah, e vocês não falaram sobre separação. Não vamos falar sobre separação porque não é relevante. A gente vai falar só as coisas principais, meio como homenagem também. Algumas coisas que, embora a gente não tenha acompanhado, valem a pena ser citadas. Como a Comédia da Vida Privada, que foi quando ela começou a trabalhar. A Comédia da Vida Privada era uma série que passava depois do Fantástico e que foi baseada na obra do Luiz Fernando Veríssimo, que tem um livro chamado A Comédia da Vida Privada, que é um livro com várias crônicas. Essas historinhas foram adaptadas pra TV, era uma série de humor. Eu assistia quando eu era pequena, porque minha mãe gostava. Mas eu não lembro, assim, eu lembro de ser engraçado. Eu não assisti, então não tenho nem como opinar nisso. Mas a grande descoberta das pessoas pela Fernanda Young aconteceu em 2001, quando ela e o Alexandre Machado escreveram Os Normais. Eu acho uma das melhores séries brasileiras de todos os tempos. Era maravilhosa. Os Normais eram maravilhosos. Inclusive, recentemente, por coincidência, nos últimos meses, eu e meu marido a gente reassistiu toda a série. E é uma coisa muito doida, porque tinha memórias afetivas na minha cabeça. Ainda é muito engraçado. Claro, é uma série de 20 anos atrás. Então, tinha episódios com algumas piadas extremamente problemáticas. Por exemplo, tem um episódio lá que é tratado como piada, o Rui agrediu uma mulher. Mas é também um reflexo da época. 20 anos se passaram e alguns temas começaram a ser discutidos só depois. E tem uns episódios que eram muito engraçados. Mesmo reassistindo, sabendo o que ia acontecer, eu me revirava de dar risada. Muito engraçados. O Rui e a Vani eram um casal maravilhoso. O Luís Fernando Guimarães com a Fernanda Torres tiveram uma química incrível. Os diálogos eram muito bons. Os personagens que apareciam, tipo... Sei lá, Selton Meldres, Elamoretti e tal, que era aquele casal amigo dele. Muito engraçado. Caso você, pessoa novinha, não conheça e fale, ah, é uma série de 20 anos atrás, será que é boa? É boa se você compreender que alguns assuntos estão abordados de uma forma não tão legais, mas vale como registro histórico. As duas primeiras temporadas estão na Globoplay. Não sei porque eles não botaram a terceira. Na Rabeira dos Normais, eles fizeram os Aspones também. Os Aspones é uma das minhas séries preferidas da vida inteira. Eu tava querendo reassistir, só que eu não acho onde tem isso. Não tem, não tem. Na época, eu assistia, eu achava menos engraçado que os normais, mas acho que hoje eu teria uma bagagem melhor pra entender. Os Aspones é um prédio dos ministérios lá em Brasília, onde vão parar todos os documentos que a gente tira por causa da burocracia do Brasil. E era, tipo assim, um prédio completamente perdido lá, em que o Selton Melo chega pra assumir como chefe. Lá é aquele ambiente de repartição e é muito maravilhoso porque mostra, tipo assim, coisas extremamente brasileiras, que é o funcionário público, o funcionalismo público em geral, e as burocracias, as pequenas burocracias e aquela coisa de viver em firma e não sei o que. E é muito brasileira, eu acho que ela conseguiu, tipo, pegar uma essência do que é o Brasil nessa parte de burocracia. E era muito engraçado, o personagem do Selton Melo era completamente obcecado pelo Oswaldo Montenegro, que ele chamava de O Grande Minestral de Brasília. Então ele se comunicava com as pessoas falando frases. Você é muito viciado aí, tô impressionado aqui. Mas eu acho que era um humor muito particular ao mesmo tempo, porque quase ninguém gostava, tipo, Os Aspois não foi um grande sucesso. Sim, não foi um grande sucesso. Assim como a série que veio logo depois, que foi O Sistema. Agora o Sistema eu também acho genial. Não, o Sistema é... é difícil. Eu não sei como é que a Globo fez aquilo, na verdade. Porque a conta é uma coisa quase experimental, né? A história é a seguinte, a Graciela Moretti, ela era uma funcionária de telemarketing, e aí o Selton Melo vai e compra um relógio, e esse relógio não tá funcionando. E aí ele vai lá e liga e enche o saco da mulher, porque... E principalmente porque ela começa a falar em gerúndios, e em palavras, tipo assim, que viram cacofonia, sabe? E aí ela fica muito puta com ele, e ela resolve que ela vai deletar ele do Sistema. E, tipo, ela deleta tudo da vida dele do Sistema. Então ele não consegue fazer nada, porque é como se ele não existisse. E aí ela começa a virar uma série quase nonsense, porque são quatro personagens completamente, tipo, absurdos. Depois de tanta coisa experimental, ela voltou um pouco mais ao próximo dos normais, e fez o Minha Nata Moli Vida, que ele era um Amaury Jr. Sim, que ele era um repórter de celebridades, que ia, tipo, nas festas, e ele tinha um filho, né? Às vezes o filho ficava lá no meio das gravações. E era muito bom também, porque ele se metia também com, enfim, com problemas amorosos e... Eles também, ainda nessa busca pra fazer um humor mais popular, eu acho que daí que veio Macho Man, que eu não gosto. Eu também não gostei, né? Todos os estereótipos de homossexual eram extremamente ofensíveis. E aí depois de Macho Man veio a grande polêmica, eu acho, da carreira de Fernando Yang e Alexandre Machado, que foi assim, o Agnet tava fazendo muito sucesso no MTV, e aí falaram assim, ah, vamos contratar esse moço aí, que ele é bom ator, ele é engraçado, né? O povo gosta dele. Vamos botar um seriado de humor. E aí eles botaram um seriado chamado Dentista Mascarado, e era uma coisa meio, também meio nonsense, né? Era uma paródia de séries de super-heróis. Isso! E aí, tipo, deu muito errado. Essa daí deu errado mesmo, foi muito mal falada pela crítica. Tiraram o Adnet do MTV pra isso? Aquele seriado era bem complicado. A carreira da Fernando Yang não ficou apenas na Globo. Ela também fazia muita coisa no GNT, que é praticamente a segunda casa da Larissa. Ela começou no Saia Justa, primeira formação no Saia Justa. Saia Justa é um programa de debate, pra quem não sabe, são quase mulheres discutindo temas de atualidade, ou temas que são caros as mulheres e tal. Enfim, ali eu fiquei fã de Fernando Yang e eu acho que foi aí que eu fui procurar as coisas que ela fazia e tudo mais. Ela também tinha um programa de entrevista chamada Irritando o Fernando Yang, que eu achava meio genial. Ela já tinha aquela fama de mal-humorada do Saia Justa. Aí fizeram um programa para irritar ela. Aí chegava um cara com extintor enquanto lutava, tipo, um barulho, um cachorro. Pro GNT também ela fez várias séries que não tinham a mesma repercussão da Globo. Ela fez Surtadas no Yoga, que era protagonizada por ela mesma, Difícil Paraíso, Odeio Segundas. O Difícil Paraíso eu não vi, mas Odeio Segundas eu não gostei. Também, tipo, no TV paga você tem mais espaço pra não precisar fazer uma coisa que necessariamente tem muita audiência, né? É, às vezes os Aspones e o Sistema tem cara de série de GNT, não? Sim. É uma carreira de altos e baixos em séries. E às vezes o alto e baixo nem tem tanto a ver com ela. Porque, por exemplo, Vá de Retro, que foi a última série dela na Globo, a série não foi boa, mas não foi culpa da escrita. Não foi culpa dela. O texto era muito bom. Eu lembro que eu comecei assistindo e falei, putz, essa série tem... Nossa, eu via aqueles textos e falava, nossa, se eu tivesse lendo eu estaria dando risada. Mas aí tinha um problema, teve um problema, eu acho, uma moniquiose, que ela não conseguiu achar... Assim, desculpa, moniquiose, a gente te adora, a gente acha a única coisa que saiu de bom naquele CQC. A gente adora a Kim, a Dona do Pedaço, mas em Vá de Retro não dá pra defender. É a impressão que ela não achou o tom da personagem nunca. O Tony Ramos tava super bem no Papel do Diabo. Até o Tony Ramos tava conseguindo fazer bem no Papel do Diabo. E assim, o texto era muito bom. E no fim teve o último trabalho dela, que foi a primeira temporada, e imagino que única, né, de Chipados, que é a série da Globoplay, que eu não assisti por motivo de birra com um dos atores principais. Eu ia assistir, eu não sei, fui me passando. A ideia era até assistir e fazer um vídeo pro canal, mas tipo, ah, com muitas coisas pra fazer, eu fui passando. A série tá na Globoplay, é uma série estrelada pelo Eduardo Stablish, e a Tata Vernecke, eles formam um casal, há quem diga que é tipo, uns normais dos anos 2010. Minha mãe gostou da série, se isso vale alguma coisa, eu não me convenceu a assistir, desculpa. É uma pena, talvez a Globo agora pense em colocar essas séries no Globoplay, porque tipo, tem muita série que a Fernanda Young fez que são ótimas e que não tão lá, inclusive a última temporada dos normais. Um beijo, a última temporada dos normais. A terceira temporada dos normais eu tive que ver por DVD, acredita? Olha só como fazer um... Nem tem player DVD em casa, tive que improvisar no videogame. Tem como fazer uns australopteros. Eu acho que o mais interessante, talvez, da Fernanda Young, apesar de quando todo mundo fala dela, falar, ah, porque ela é uma figura polêmica, não sei o que, não sei o que. Fora isso, eu acho que ela era apenas uma mulher que falava o que pensava, e aí toda mulher que fala o que pensa, parece que outras pessoas viram uma figura polêmica. Mas eu acho que o mais interessante dela é que ela tem, deles como casal roteirista, é que eles têm uma visão muito ajustada do Brasil, do que acontece, de como as coisas funcionam, e eles conseguem ter um olhar de humor e um olhar crítico sobre essas coisas, assim, de um jeito muito inteligente. A gente lamenta bastante a morte de Fernanda Young, era uma pessoa que a gente estimava muito, a gente gostava muito de muitas coisas dela, outras nem tanto. Enfim, uma pena, ela morreu muito jovem, com certeza ainda tinha muita coisa pra fazer na TV, de livro pra publicar e tudo mais, enfim. E é isso. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Dá seu like, compartilha, fala aí qual série dela que você gostava mais. Fala alguma coisa, alguma série dela que a gente acabou deixando de fora e que você acha... Fala tudo aqui, tipo, falto, você tem aquela, aproveitar o fim do mundo, separação, separação não assisti, falto que era boa, enfim. Nos acompanhe nas redes sociais, estão todos aqui embaixo, e obrigado por acompanhar o canal. E é isso, até mais. Tchau.